Música Está começando a Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. A Assembleia Legislativa aprovou a proposta de emenda constitucional que prevê o orçamento impositivo no Estado. Olha, as emendas, sempre existiam emendas na Assembleia do Piauí, como em todas as assembleias. O que a Assembleia está fazendo é o que o Congresso Nacional fez, as emendas chamadas impositivas, que o governo federal tem que honrar, seja para um deputado do governo ou da oposição, do mesmo jeito na Assembleia Legislativa. E para que essas emendas? A emenda deve ser para colocar água, melhorar uma escola, um hospital, um posto de saúde. É para a população colocar calçamento. Emendas não é para deputado, é para o Piauí, é para o município A, B ou C, uma determinada região do nosso Estado. Quem ganha é a população. 30% das emendas vai ficar para cultura, educação e saúde. Cabe ao deputado saber se ele quer destinar para cultura, educação ou saúde. O restante livre, para ele indicar para onde ele desejar. As comissões de Constituição e Justiça, de Administração e de Finanças da Assembleia Legislativa realizaram uma reunião conjunta. O objetivo é limpar a pauta das comissões até a próxima semana. Nas duas sessões ordinárias realizadas nesta terça-feira, foram votados 18 matérias. Seis projetos de decreto legislativo que concedem título de cidadania piauiense. Quatro projetos de lei que beneficiam os servidores da Fundação CEPRO, do DETRAN, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça, criando sete cargos de auditor. É importante nós darmos reajuste aos servidores efetivos da Assembleia. Os servidores efetivos do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Secretaria da Fazenda e outros ganham bem superior aos servidores da Assembleia. E nós vamos fazer uma política para que cada ano os servidores da Assembleia tenham essa recuperação salarial e possam se igualar aos outros poderes. Foi aprovado também um requerimento de autoria do deputado João de Deus para a realização de uma audiência pública na próxima quinta-feira para discutir a qualidade da água nos municípios de Barras e Cabeceira. Na região norte do estado, a grande maioria da população rural vive ainda de Poço Cacimbão e esses poços literalmente estão todos secos. E nesse sentido nós temos essa audiência pública com a oportunidade de sentar as autoridades nacional, no caso da Colevasp e estadual, a defesa civil, juntamente com as autoridades locais e a própria população para que nós possamos ouvir esses relatos de toda essa situação e nós possamos juntos ver de que maneira nós podemos socorrer essa população. Na sessão ordinária desta terça-feira foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Flávio Júnior do PDT que diz respeito a pedido de informações do governo do estado sobre a licitação ou não e o custo para manutenção da balança fiscal instalada na região da Cerâmica Sil. Deputado, por que essa necessidade de mais informações sobre o assunto? Pelo que eu já vinha falando, o que os empresários daquela região e a população que ali nos procura o que eles desejam é o princípio da economia porque só no maior polo cerâmico norte e nordeste do Brasil foi instalado na balança enquanto nas outras rodovias estaduais aqui do nosso estado não foi instalado. A gente já chegou ao cúmulo do absurdo de empresários ceramistas concorrentes de outras regiões já tentar aliciar outros fornecedores no sentido de dizer venham para cá para a gente, comprem com a gente, sejam nossos fornecedores porque aqui não existe balança. Então cadê a igualdade para todos? O requerimento que eu tenho é no intuito de sabermos realmente de fato se houve licitação para a compra de geradores se realmente houve licitação para a empresa ganhadora da instalação da balança e outros balanços financeiros que a gente precisa saber. Nós ficamos por aqui. Continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual. Em Lusilândia você nos assiste pelo canal 34. Até lá! Assembleia em Foco O Legislativo do Biauí Em sintonia com você!